Bom pessoal, estamos aqui diretamente de Starbase nos Estados Unidos, estamos aqui de olho no Starship, o Starship acabou de ser montado, estamos aqui ao vivo, ao vivo não no caso, gravando aqui para vocês, então vamos percorrer um pouquinho do Starship aqui nesse período que estamos para mostrar para vocês e falar um pouco o que aconteceu nas últimas horas, porque a FAA aprovou o voo do Starship, aprovou a licença de voo do Starship, todas as licenças estão emitidas, a SpaceX já confirmou a tentativa de lançamento para sexta-feira, dia 10, e você vai curtir tudo aqui no Space Orbit com imagens exclusivas, imagens exclusivas que serão feitas por nós durante esse lançamento. A transmissão do Space Orbit deve começar bem cedo, porque as operações aqui, o lançamento é 7 horas da manhã aqui no horário do Texas, o voo pode ser que não ocorra 7 da manhã, 10 horas da manhã no horário de Brasília, pode ser que a janela se estenda, porque são 90 minutos de janela, então pode ser que o lançamento ocorra mais para frente, então a gente já vai estar preparado desde a madrugada para conseguir começar a transmitir o voo e vocês terem o máximo de informações possíveis. Então, só aqui para vocês terem uma ideia, a Fish and Wildlife Service dos Estados Unidos aqui, que cuida da pesca e vida selvagem, aprovou o sistema de deflexão de chamas, esse que fica embaixo do pé de orbital aqui, tá bom? Fica nessa região aqui, tá? Só para ter uma ideia, vocês estão ouvindo o barulho também aqui da parte de Starbase, tá bom? Os sons aqui de Starbase, tá bom? Então, isso aqui foi aprovado, eles têm agora 30 vezes por ano para utilizar o sistema de deflexão e a SpaceX não deve precisar disso tudo no ano, né? Pelo menos nesse começo de operação. Então, com isso, já saiu essa barreira, depois veio uma outra avaliação de segurança da FA que foi liberada também e aí sim saiu a licença de voo, tá? Pouco tempo depois, a SpaceX já seguiu para a operação, já confirmou a tentativa de lançamento, a transmissão vai ser pelo Twitter oficialmente, mas a gente vai transmitir pelo SpaceX com câmeras exclusivas e tudo mais, então vai ter as duas transmissões ali junto, a gente vai ter várias imagens bacanas para vocês poderem... E aí a gente ficou aqui para acompanhar a montagem do Starship e do Super Heavy durante todo esse período, algo que é muito maneiro de acompanhar, Impressionante como é grande, como é gigantesco, só estando aqui mesmo para conseguir compreender como este projeto é fantástico, como toda essa operação de engenharia é incrível do ponto de vista de avanço da humanidade na tecnologia espacial. Com isso, não há mais barreiras legais para o Starship voar, então agora é só esperar o momento certo. A Starbase começa a ser fechada já amanhã para as pessoas poderem... Como chama? Para não ter nenhuma interferência aqui na região, não ter nenhum risco. E aí a gente fica no aguardo. Como eu tenho o teste, eu tenho a parte de mídia aqui da SpaceX, eu vou poder entrar aqui em Starbase amanhã num horário determinado, eu vou dar uma olhada como é que estão as coisas e tudo, aprender um pouco sobre como que são as operações, tá certo? Para depois, talvez numa próxima tentativa, pôr uma câmera remota, por aí vai, tá? Então, infelizmente não é como eu gostaria que fosse do ponto de vista de câmera, tudo, mas faz parte, a gente tem que viver com o que a gente tem aqui, tá bom? De qualquer maneira, fiquem de olho no Space Orbit, o lançamento vai ocorrer, pode ser adiado para dia 18, 19, caso tenha alguma questão ali de tempo, algum problema que seja encontrado. A primeira tentativa pode sim acontecer, um ensaio geral por algum problema que venha a acontecer, então a gente fica nessa expectativa de ver o voo acontecer. Então, lembrando, dia 17 de novembro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, 7 horas da manhã, horário do Texas, aqui, o Central Time, tá? É a hora que você vai ver, teoricamente, o Starship voar. As operações do Starship começam duas horas antes, tá bom? Duas horas antes do voo, com o ok pro abastecimento e por aí vai, e aí a gente já vai estar ao vivo, tudo para vocês poderem entender tudo o que vai rolar nesse dia tão espetacular, tão importante para a história da exploração espacial humana. Então, vocês dão uma olhada aí no Starship, já foi montada aqui as grid fins, o hot stage, e tudo relacionado aqui a esse foguete gigantesco, tá bom? Então, aproveita para vir com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então, deixa o seu like e se inscreva aqui no Space Orbit para não perder nada do mundo dos lançamentos espaciais.